Daiane, por que a Germe Pasto teve esse interesse em montar um stand na AgriShow esse ano, um stand próprio da empresa? Esse ano a gente está com algumas novidades na empresa, então a gente está lançando alguns produtos, como a VDTec Multi, a Semente Select, então a gente viu uma oportunidade muito grande, então essa feira é a maior da América Latina, no agronegócio, então a gente viu uma grande oportunidade para divulgar esses produtos no mercado. A feira AgriShow é muito conhecida pelos implementos agrícolas, as grandes máquinas voltadas mais para a agricultura, mas também tem ficado muito conhecida como uma feira de tecnologia, isso encaixa muito com a Germe Pasto? Exatamente, justamente essa máquina, essa semeadora que a gente está lançando, que é a Multi, então o foco realmente é a semeadora nessa feira, então a semente é um complemento dos nossos produtos, então, mas o foco mesmo é a semeadora Multi, VDTec Multi. Você trabalha mais na área de exportação da Germe Pasto, eu queria primeiro que você contasse como é que estão os negócios, como é que está essa parte de exportação, e também qual é a importância de estar numa feira que é internacional, né? A expectativa é bem grande, né? Então aqui a gente está no berço, né? Então está no local. A gente tem recebido bastante visitas aqui ontem no primeiro dia, foi bastante movimentado de alguns países, então são países do mundo inteiro que visitam a feira. Então o mercado esse ano está bem promissor também, apesar de tudo que está acontecendo com o mercado, a gente está com uma expectativa bem grande. Então a feira, a gente tem certeza que vai gerar uma expectativa grande e um resultado também muito bom. E para 2017, quais são as expectativas de venda de vocês? Esse ano a gente está com uma expectativa também melhor que do ano passado, por questão de produtos que faltaram no mercado, então muita gente que não conseguiu comprar já estão se antecipando esse ano. Então estão comprando com antecedência, fazendo as cotações já, agora é o momento, né? Então inclusive a feira também a gente tem feito essa chamada, né? E a expectativa é de aumento das vendas sim, com certeza, tanto no mercado interno quanto no externo.